Ó, ó Eu não tô olhando Vai dar uma bocada só Ele tá olhando, né? Esse é o marido, bota piranha aí Agora, ó Ele é leadão, hein? Esse peixinho pode ir lá perto da anêmona, cara? Não sei, cara Vamos jogar um lá pra ele É, vamos jogar um lá Não, não, sacanagem Vamos dar pra alimentar o outro primeiro Pô, o cara tá de sacanagem, rapa Pô, hein, Guilherme, dá aqui Perdi a paciência Deixa ele caçar, deixa ele caçar Agora vai, ó Ó, tá vindo de frente Porra, que medo Ó Vamos jogar pra lá Que ia ficar aqui Se ele vier pra cá, eu já... O outro foi tão rápido É, mas o outro aí jogou na boca Cadê ele, né, filho? Pode, bota ele ali Só... Pros outros esperado, ó Caraca, que tu vai ser comido Pô, vai ser o cara Tá todo mundo morrendo de algos mortais Mas eu acho que ele sobrevive muito tempo na água salgada, né, Nigg? Pô, se... O mais certo é botar os porcos nele na água salgada Vou pegar ele, esse viado Senão o outro não come e não fica com fome nessa porra Vem pra cá, o viado Põe ele pra lá, pô, pra perto da... Ah, já era agora Tá fudido Pegou? Não Põe ele pra cima Maluco... Ah, é rato esse, mano Caralho Caralho, calma aí, Nigg, vou pegar esse viado Porra ele pra cima do outro Fica filmando aí O telhado pra cacete, hein Viu, né? Essa porra aqui Calma, 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 gente Agora tá fudido, ó Peguei Porra, eu joguei na cara dele, mané Que otário É, acho que ele não quer mais comer É, não é ouvido Olha lá, o viado descendo Olha onde ele tá Tá aqui Olha onde ele Tá aqui, ó Olha onde ele tá Aqui embaixo Calma aí, calma aí, gente Calma aí Não temos Pânico Calma aí Mas eu começou a comer, idiota Perdeu Caralho, porra Porra, é muito lento esse peixe, cara Aí Agora vai E entrou na joaxe, já era Já era? Ô, foi o meu Filmei 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 E aí Obrigado.